Falando em fantasia, essa pessoa aqui, uma noiva, uma viúva negra, uma negra, você tá procurando um marido, eu só não quero o Lula, que é o filha da puta, mulher, ah, eu já comecei a me arrepender, eu já comecei a me arrepender, as fantasia... ...sabe, castanhal, vocês devem estar vendo a televisão, não sei, um jovem vinha pra faculdade, 5 horas da manhã acordando, ia pegar a van, filha da puta, chegou, apontou a arma, é um assalto, o rapaz segurou o celular, ele deu um tiro, que entrou na cabeça, pela boca, ...no mínimo vai estragar a vida dessa pessoa, se não tirar a vida, aí o Lula, filha da puta, filho de uma puta Lula, desgraçado, não faz o discurso daquele, que tem que poupar os menores, vocês canalhas, canalhas, vocês criaram o estatuto da criança e do bandido junto, filhas da puta, ...cê vê um filho jogado na vala, cê vê um filho jogado na vala, que você queria desde pequeno pra ser homem, desgraçado, desgraçado, tomara que te joguem ovo, te joguem galinha, te joguem cimento, te joguem o diabo em cima de ti, canalha, vagabundo, ladrão...